Fala pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo em nosso canal. Peraí, esse pós-jogo é um pouquinho diferente hoje com vocês. Eu estou gravando agora, nesse exato momento, o final do primeiro tempo, tá pessoal? Eu quero saber se vocês vão curtir esse estilo de pós-jogo. Comente aí no vídeo, tá? Nos comentários pra gente analisar depois, fechou? Vamos lá, até o momento aí, 1x0 São Paulo é o placar aí do primeiro tempo. Um jogo bem disputado, né? As duas equipes, um apertando a outra ali, um jogo bem truncado. O São Paulo batendo bem ali no Danilo, né? E tem que bater mesmo, tem que marcar em cima. Tá apanhando um pouquinho, chegando em firma ali no Danilo. Tá um pouco nervoso, tomou um cartãozinho amarelo ali no primeiro tempo. Então o São Paulo tem que manter a pegada, tá pessoal? Antes do jogo, teve uma homenagem aos ídolos do São Paulo de 92, que conquistaram a Libertadores. Muito legal ali o clima, muito bacana. E que os jogadores sintam, né? Essa pegada aí de ídolos, né pessoal? Porque os caras olham e falam assim, pô, um dia eu quero estar na história, receber uma homenagem como essa. Então é um momento ali interessante para os jogadores sentirem um pouco essa pegada de ser ídolo e ficar marcado na história do clube, tá? Falar do Daronca, que é rapidinho? Juizão fraca, hein? Daronca, horrível. Mais uma vez invertendo lances, dá cartão que é duvidoso, pica jogo, visão fraquíssimo, perdidão aí o Daronco. Espero que não complique para o segundo tempo, tá? São Paulo fez o gol com o Patrick, né pessoal? Lançamento na área e o Patrick ali, na hora eu achei que ele deu uma barrigada na bola, mas não. A bola pegou aqui no ombro e entrou. O VAR entrou em ação ali e o Daronco esperando para ver o que poderia ver no lance. Se poderia ser um gol mal anular, um gol, aliás, irregular, mas não foi e demorou até demais, hein? Demorou até demais para analisar esse lance do gol do São Paulo. 1x0 tricolor, São Paulo muito bem no jogo. Palmeiras um pouquinho atrás e eu senti uma avenida ali no Palmeiras e dá para o São Paulo apertar ali no lado esquerdo do Palmeiras, que ali deve ser o caminho, tá? Já vamos continuar com vocês, tá pessoal? Mas eu quero indicar rapidinho aqui, ó, a Bet7K, que é uma nova casa de apostas que está chegando e dominando. Recomendo demais para vocês. Vou deixar o link na descrição e o primeiro comentário fixado do vídeo para você apostar na Bet7K. Rapaziada, linkão aí na descrição, você vai ganhar um bônus para vocês aqui do canal, tá? O que você depositar lá, você vai dobrar na Bet7K. Tem até transmissão de jogos também no site, vale muito a pena você conhecer lá. Mantém várias competições para apostar, NBA, futebol internacional, Série B. Muito bacana a Bet7K. E é simples, hein? Deposita por Pix. Apostou lá no qualquer jogo que for, você resgata os seus ganhos por Pix. Se já cai na sua conta rapidinho, é muito simples e prático. O Bet7K recomendo para vocês. Fechou, galera? Então, faça o seu cadastro lá que vai ajudar demais o canal também. Pessoal, saiu o gol do Patrick, né? Deu uns 20 minutos, teve um pênalti ali que poderia ser dado para o Palmeiras, que eu até fiquei meio assim, a chegada do Jandrei. Mas alguns poderiam analisar que chegou atrasado. Daí ali na central do Apito, né? Falou que foi pênalti, né? Foi uma trombada que eu achei ali entre os dois jogadores. Foi tentar disputar a bola e os dois acabou chocando, né? O goleiro pode sair se jogando no chão. Ali é área, o goleiro pode fazer isso. Eu não achei que foi pênalti, mas a central do Apito quer... Salve o Corinthians, né? Salve o Corinthians falando que foi pênalti para o Palmeiras. Uma vergonha, não foi pênalti. Não foi. Então vai ter uma choradeira aí depois, tá? E o São Paulo, aos 25 minutos, galera, teve uma chegada do Palmeiras, aliás, tá? Um cruzamento na área, teve uma cabeçada queima-roupa. O Jandrei fez uma boa defesa. Depois tirou a bola, uma dividida com o Rony ali. Saiu na bola. E um lance muito perigoso. E o Jandrei foi muito bem nessa, né? Na hora eu falei assim, puta, sai do gol, Jandrei, para pegar a bola no lançamento. Mas ele ficou no gol e acabou fazendo a defesa, né? O São Paulo ligado no jogo, competindo, de gol para igual ali com o Palmeiras, indo para cima, não abaixou na cabeça. E isso que vale em clássico. Essa que é a pegada. Que mantém assim para o segundo tempo, tá? Estamos satisfeitos do que vimos até o momento. Mas voltar para o segundo tempo com mais pegada. O Gabriel Neves, para mim, tomou conta do primeiro tempo aí no meio de campo do São Paulo. Jogando muita bola. Fazendo desarmes, lançamentos, inversões de bola. Uma excelente partida para mim no primeiro tempo. Foi o melhor em campo, tá? Melhor em campo. O Gabriel Neves gostei demais da atuação dele. O Uruguaio. Que continue assim muito bem no jogo. Espero que o Rogério não tire ele. Pelo amor de Deus, Rogério. 33 minutos, galera. O Igor Gomes no meio de campo com a bola dominada. Foi fazer gracinha. Perdeu a bola. Ficou lá indo para um lado, para o outro. Sabia o que fazer com a bola, o Igor Gomes. Pelo amor de Deus. Perdeu a bola. Deu um contra-ataque. Deu para o primeiro, chutou por cima. Um lance muito perigoso. Dei, galera. 35 minutos. O Igor Vinicius na área sozinho. Uma bola lançada. Ele recebeu sozinho na área. Ele chutou no gol com a cabeça abaixada, velho. Eu nunca vi isso, mano. O cara chuta a bola com a cabeça abaixada. Onde já se viu isso? E o pior. O chute do Igor Vinicius foi reto, mano. O gol estava lá. Ele estava aqui. Ele chutou reto, mano. Eu nunca vi isso, velho. O Igor Vinicius perdeu uma chance claríssima. De fazer o segundo gol do São Paulo. Daí, pessoal. 45 minutos. O São Paulo atacando muito pela esquerda. Para mim, ali, era a bola para resolver o jogo. 45 minutos. Uma avenida ali no Palmeiras, tá? O São Paulo, se o Palmeiras voltar do mesmo jeito, explorar mais o lado esquerdo, tá? Uma avenida. Uma avenida. O Reinaldo, muito bem. Rolou a bola para trás. O Nestor, que é o maestro, que dizem que é o maestro do São Paulo, chutou a bola para fora, mano. Na hora de resolver a partida, é isso aí que vocês estão vendo. Para quem enche a bola do Nestor, que é o maestro, que joga demais, ele é diferenciado. Olha aí, ó. Teve uma bola do jogo para resolver no primeiro tempo. Fazer o segundo gol do São Paulo e ele chutou para fora. Tá aí. Um tapa na cara para quem fica bajulando essas joias de cotia. E sem contar que o próprio Nestor, né? Se eu falei Igor Gomes, desculpa. Foi o Nestor que fez isso. Fiquei bugado aqui agora. Sem contar que o próprio Nestor depois teve uma outra chance de... Antes do... Foi no comecinho do primeiro tempo de chutar uma bola. Chutou muito fraquinho, né? Ele chuta muito fraco na bola. Precisa tomar um... Um silom aí, ô Nestor. Pelo amor de Deus. Toma um farinha láctea para ver se consegue pegar força. Pelo amor de Deus. Então, o São Paulo teve uma bola ali para resolver o jogo com o Nestor. E ele chutou para fora, galera. E a mesma coisa do Igor Vinícius. O São Paulo perdeu duas chances. Claro que a gente tomou um sufoco. Aí, teve um lance também do Palmeiras que chegou com perigo. E... Eu não lembro quem chutou agora. O Arboleda tirou a bola do gol, né? Já tinha tirado do Jandrei. E o Arboleda salvou. Salvou um lance perigoso ali que o Palmeiras poderia ter empatado o jogo. Isso foi um pouquinho antes, tá? Vamos ver. Vamos para o segundo tempo aí. A gente já volta com vocês com o pós-jogo. Vai comentando aí se vocês estão curtindo esse estilo de pós-jogo, beleza? Espero voltar feliz aí para o segundo tempo, hein, rapaziada? Vamos embora. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, mano. Tomou o gol no finalzinho. Essa desgrama desse time lá, ó. Quem que caiu ali de bunda ali, mano? Aí o Murilo bate. O Gustavo Gumpo estava em posição de impedimento, mas aparentemente... Pabllo Maia. Olha o umbirante atrasadaço. Pelo amor de Deus, mano. E o Palmeiras consegue uma virada histórica. Pelo amor de Deus, mano. O resultado na mão, velho. O resultado na mão. Até os 45 minutos tomaram a virada, velho. Pelo amor de Deus, mano. Daroco está analisando ali o lance. Não vi nada de irregular, velho. Confesso que eu não vi. Eu não percebi, mano. Pelo amor de Deus, mano. Vai dar gol. Não teve nada, velho. O cara estava impedido, mas ele não participou. Uma vergonha, mano. Uma vergonha. Os caras jogando até os 45. Tomaram dois gols da virada. E deu um gol, ó. Parabéns, Rogério Seri. Você chamou o Palmeiras, hein? Chamou o... Vem, Palmeiras. Rogério sentava assim. No segundo tempo. Vem, Palmeiras. Pode vir. Pelo amor de Deus, mano. Que ridículo. Que coisa vergonhosa, mano. Morumbi lotado. Deu o Rogério Seri. Fica colocando quatro zagueiros para segurar o time do Palmeiras. Pô, que sem vergonha, mano. Que ridículo, mano. Mais uma vez. No Morumbi, hein, mano. Com a torcida. Cambada de frouxo do caramba. Perderam o jogo, mano. Era segurar sete minutos. Não conseguiram, mano. Que time ridículo. Parabéns, Rogério. Quatro minutos segurando. Quatro zagueiros, mano. Pelo amor de Deus. Vai acabar o jogo, mano. Galera. Que vergonha, velho. Vai terminar o jogo. Que vergonha, mano. Olha lá. Os palmeirenses lá estavam comemorando igual se fosse um título, ó. Esses filha da mãe desses frouxos, desses jogadores aqui, mano. Eles que não correm na Copa do Brasil, não. Eles que não correm, não. Não correm, não, para ver. Na Copa do Brasil. Que vergonha perder um jogo desse jeito, velho. Nos acréscimos. Inacreditável. A gente está no primeiro tempo aqui para vocês. Olha lá. Os caras... O que que é o Reinaldo querendo briga, velho? Tem que brigar, não, Reinaldo. Tem que ganhar o jogo, Reinaldo. Você tem que ganhar o jogo. Tem que brigar, nada, não. Os caras estão querendo arrumar confusão ali. Mas se o cara provocou e tirou onda, ele tem que tomar uma também. Eu não vi. Que ridículo, velho. Olha lá, essa lacraia do Danilo aí, ó. Comemorando, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que nojo, velho. Que nojo. Aí, Rodrigo Nestor. O gol que você poderia ter feito no segundo tempo. Como que faz falta? Como que faz falta num jogo desse tamanho aí, ó? O seu gol que você perdeu, ó. Igor Vinícius, olha aí, ó. Pelo amor de Deus, galera. O Rogério Senna chamou. Chamou o Palmeiras, cara. Literalmente. Só deu o Palmeiras. Só ficou se defendendo no segundo tempo. Uma hora da merda, velho. Uma hora da merda. São 50 minutos de jogo. Você só se defender, numa hora a bola vai entrar, mano. Isso é de fato. E o Reinaldo querendo briga, confusão. Só ele tá lá, o Reinaldo querendo briga do São Paulo, né? Só tem ele. Que vergonha, velho. Perdeu um jogo com resultado na mão. É inaceitável. E o Rogério tem culpa. Porque ele tirou o Caleri, mano. Ó, a torcida tá louca lá no Morumbi, mano. Ele tirou o Caleri que tava segurando o jogo. O torcedor tá maluco, mano. Olha lá, os caras do Palmeiras lá. Ele tirou o Caleri, mano. Colocou o Rigoni e o Edri. Não fizeram nada. Não fizeram nada, mano. O Caleri sozinho. Cansado. Sem olho. Tava melhor que esses caras, mano. Inacreditável, galera. Vamos falar aqui rapidinho, ó. Mano, perde até a vontade. Igor Gomes batendo falta, mano. Igor Gomes batendo falta. Dei 28 minutos, teve uma bola do Palmeiras na trave. Pelo amor de Deus. Eu não consigo acreditar num negócio desse, velho. Ó, 40 segundos no primeiro tempo. O São Paulo ia dar um contra-ataque pro Palmeiras. 40 segundos. Daí o Neves fez falta, tomou o cartão amarelo. 40 segundos. Você tomar um contra-ataque com 40 segundos, com três zagueiros, velho. Um meio de campo polvoado. Ali já tava vendo que poderia dar ruim. Mano, pelo amor de Deus. Sete minutos do Igor Gomes no segundo tempo. Ele teve a chance de chutar uma bola. Demorou pra caramba. Até decidir chutar. Ele recuou depois pro goleiro do Palmeiras. Uma vergonha. 11 minutos, o Nestor fez uma falta, atrasado na jogada. Uma falta boba. Jogador sem inteligência, mano. Faz uma falta boa, bem perigosa pro Palmeiras. Mano, uma falta boba. Parece que os caras não pensam, mano. É inacreditável. É, deu o... Cara, entrou o Rigoni, o Ed, fizeram nada. O Jandrei fez uma boa defesa aos 38. Daí o Miranda entrou aos 42 minutos. O Rogério quis segurar ali o resultado. Ainda mais, porque o Sobão não tá... Porque não colocou o André Anderson pra segurar o jogo lá na frente, Rogério? Pelo amor de Deus. Você quer segurar o jogo defendendo, velho? Colocou o André Anderson. Ele faz um pivô. Ele segura a bola. É um jogador diferente. Daí aos 37, né? Daí entrou os dois jogadores. Saiu o Calera e o Nestor. Péssimo o Nestor. Mano, 43. O Jandrei fez mais uma defesa depois. Deu aos 45, tomou o gol, mano. Quatro zagueiros. Demorou três minutos, mano, a mudança do Rogério. Três minutos pra tomar o gol com quatro zagueiros, mano. É inacreditável, meu. Deu o Pablo Maia, cai de bunda. O Miranda entra mal. Entrou mal, Miranda. Entrou mal no jogo. Mas ficou só atrás, mano. Uma hora vai entrar. Psicológico abalou com 45 minutos. Inacreditável. Vamos pras notas aí dos jogadores, mano. Vamos pras notas. Tô inconformado, mano. Jandrei. Fez boas defesas. Olha, ele ia tirar uma nota muito boa, mano. Mas o gol acaba quebrando. Nota 6. Mas fez boas defesas do Jandrei no jogo. Mas tomou o gol. Nota 6, Jandrei. Nem pulou na bola. Arboleda. Tirou uma bola que poderia ter sofrido no primeiro tempo. Até esqueci de falar que o Reinaldo tirou mal. E ele diz... Se eu não me engano, esqueci. Não lembro agora, mas eu falei. Mas o Arboleda salvou uma bola. Vai ficar com nota... Mano, não tem como dar nota. Tomar dois gols faltando, mano. Mano, não tem como, velho. Mano. Nota 0, mano. Ah, mano. Nota 0 pra toda defesa, mano. Quatro zagueiros, velho. Quatro defesa, você destruiu tudo. Até o momento onde estava segurando a marcação ali, se defendendo, até aí tudo bem. Mas você tomar dois gols, a virada, mano, com quatro zagueiros, todo mundo, velho. Vai sobrar pra todo mundo. Sobra pra todo mundo. Pelo amor de Deus, mano. Não vou dar 0 pro Arboleda, não, mano. Não vou dar, não, mano. Nota 5 pro Arboleda aí, mano. Vamos lá. Léo Pelé parecia desplicente hoje, parado em alguns lances. Uma vergonha o Léo Pelé em alguns momentos do jogo. Uma vergonha. Nota 0. Igor Vinícius. 0 também, mano. Poderia ter dado um chute ali direito, ali pra liquidar o jogo. Reinaldo tentou jogar. Mas todo mundo nota baixa hoje, mano. Tomar uma virada dessa. Nota 2, Reinaldo. Quer arrumar briga ainda. Gabriel Neves, que estava bem. Fez bem um primeiro tempo, cara. Ele vai levar uma nota mais alta porque ele saiu. Não participou dessa vergonha aí. O Gabriel Neves não participou dessa virada. Pelo primeiro tempo dele, o Gabriel Neves. Nota 8 pro Gabriel Neves. Ele não participou da parte da derrota desses caras aí, mano. Eu nem vou falar outro nome aqui. Tô me segurando. Igor Gomes, nota 0. Péssimo, Igor Gomes. Patrick, mano. Olha, eu vou elogiar o Patrick, por mais que perdeu o jogo. É jogador de jogo grande. Jogador inteligente. Fez bem ali o seu papel. Eu vou separar o Patrick dessa parte aí, mano. Até onde ele pôde entregar o Patrick, ele entregou no jogo de hoje. Pra ele, eu vou dar uma nota 7. Que o cara jogou bem. Caleri raçudo, mano. Sempre 10, Caleri. Sempre 10, mano. Sempre 10 pro Caleri. Sem palavras. Rafinha, 0. Pablo Maia, 0. Rigoni, 0. Eder, 0. Miranda, 0. O resto é tudo 0, velho. Tomar uma virada dessa é inaceitável. Dentro do Morumbi com a presença da torcida. Inaceitável. Esse é o após-jogo aí, galera. Já tô estendendo muito. Deixa seu like aí. Obrigação ganhar no próximo jogo. Obrigação, mano. Valeu. Tchau. Tchau.